1 Tessalonicenses 1, verso 8 Olha o que a palavra de Deus diz Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha a realidade dessa igreja, irmãos. Olha a realidade desse povo. Paulo está dizendo aqui que a palavra que foi pregada e a forma como aqueles irmãos de Tessalônica viviam foi de tal forma transformadora que repercutiu a palavra do Senhor, não só naquela região da Macedônia e a Caia, mas também em toda parte foi divulgado o tipo de fé, o tipo de vida que eles viviam. Meu Deus, meu Deus, eu fico pensando que tipo de vida que eles viviam ali. Sabe que tipo de vida? Vida em comunidade. Vida uns com os outros. Um pensava no outro. Um ajudava o outro. Sabe quando você lê ali 1 Coríntios capítulo 13 e você vê como é que o amor se manifesta, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, ele não é orgulhoso, o amor não busca os seus interesses, o amor se alegra com a justiça. Esse tipo de vida. Sabe? Vida de uns para os outros. Vidas que um dedica a sua vida para a vida do outro. Sabe? Em toda parte se divulgou. Divulgou sabe o quê? A fé que eles tinham para com Deus. A fé que eles tinham. A tal ponto, Paulo fala, a tal ponto que eu não tive mais o que acrescentar. Esses irmãos, eles tomaram a vida de Cristo, a manifestação de Cristo e do Espírito Santo de tal forma, eles tomaram aquela palavra que Paulo manifestou a eles, de tal forma que Paulo não tinha mais o que acrescentar. Eles viviam de forma operosa a sua fé. Eles viviam uma comunidade de vida, de compartilhar de vida. Eles escolheram ser vasos de honra, né? A tal ponto que não tinha mais o que ser acrescentado. Por quê? Porque eles entenderam o seu chamado. Eles entenderam que havia um propósito na pregação de Paulo, que agora eles deviam viver segundo esse propósito, segundo a vida que eles receberam, a vida eterna. E tudo aquilo que eles faziam era com um peso eterno. Era visando a esperança que eles tinham no Senhor Jesus. E não somente a sua vida ali, cotidiana, a vida sobre a terra. Mas eles pensavam no céu. Eles buscavam o céu. Eles queriam viver a vida do céu. Aleluia! Eu quero viver com esses irmãos de Deus. Deixe o seu comentário aqui embaixo. É muito importante para nós. Se inscreva no canal e me siga nas redes sociais para receber novidades sobre a nova aliança. E aí E aí Tchau, tchau.